Ai, gente, imagina se os meus fãs descobrem que Bebeto tá fazendo carreira internacional e eu tô aqui sem arrumar nada, cara. Isso é uma sacanagem também, porque eu tenho trajetória. Eu fiz um reality show. Eu sou ex-Paquita. Eu sou extraordinária. Porra, gente, eu sou toda natural, eu sou bonita pra caramba, cara. Jéssica, 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 por favor, Jéssica, eu tô preocupada. Você tem como me emprestar aquele negócio redondo, que faz luz, assim, é, ring light. É que eu tô fazendo os vídeos pro canal do Ali Bebeto, vai se chamar Shake List. A gente vai mostrar as melhores novelas das Arábias. Eu também queria te pedir uma coisa. Pode, ah, não precisa falar. Já sei, já sei. Você deve estar falando assim, poxa, Buzélio, por que você não me leva lá pra eu fazer novela? Aí eu vou ser uma grande sex symbol das Arábias. Cara, mentira, mas... Mas você me indicaria? Não, sabe por que não? Porque só pode ser homem. E o Bebeto, além de bonitão... Nossa, como é por um motor? Como é que ele consegue fazer um homenzão, mesmo sendo eunuco? Como assim eunuco? Você não sabe o que é o eunuco? Não, eu nunca ouvi falar, não. Eunuco o quê? Eu nunca ouvi falar, eu não sei, desculpa, é o eunuco. É, eu nunca tinha falado mesmo, né? Deixa eu falar, eunuco é aquele que não tem o... Certo? E se você botar na guilhotina, ó... Ah, então, olha só, toma aqui o ring light, tá? Poxa, você é uma garota muito boa. Eu vou até retirar a maldição que eu te joguei, tá? Ai, obrigada. Desculpa, você é muito boazinha. Você é uma pessoa iluminada. As pessoas todas precisam ser um pouco mais jéssica, coração bom. Os dias de galã de Bebeto estão contados. O que é isso? Para de gritar. Comadre, eu estou decepcionada com você. A gente, quando empresta uma coisa para a Comadre inteira, tem que devolver inteira. O que é que você me emprestou que eu te devolvi quebrado? Estou sabendo aí que o Bebeto está, ó... Que isso? Não me assusta, explica isso. Saiu na web que Bebeto foi chamado para fazer a novela porque ele está eunuco. Ele está eunuco? Porque ele não tem. Jesus! Quando ele estava na minha mão, eu estava inteiro. Então, se não for na minha mão, foi na tua. Ó, que quebrou. Está acontecendo alguma coisa estranha, muito esquisita, porque eu estava na rua, ninguém falou comigo, as mulheres começaram a rir de mim e teve um cara que passou e me deu uma trombada de propósito. Bebeto! Fala pra gente! É, vai, Bebeto. Se abre. Vai, conta, conta pra gente. Eu não estou entendendo o que vocês estão falando. Bebeto, fala! Quando nós estávamos lá no deserto, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Alguém tirou o que você já não tinha? Tetei, eu continuo não entendendo, Tetei. Olha só, tirar de rico, tudo bem, agora tirar de pobre é sacanagem. Hum, Bebeto, aquela nossa ideia de fazer um casal midiático e tal, não vai rolar. Tá? Desculpa. Olha só, nem que eu quisesse fazer essa maluquice contigo, Ferdinando. Não vai dar. Mas você mudou de ideia muito rápido. Tá todo mundo muito estranho comigo, hein? Bebeto, é que te falta uma coisa que pra mim é muito importante. Humildade. Foi isso que ele quis dizer. Humildade.